Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Mais uma terça-feira pra eu compartilhar aqui algumas coisinhas que eu faço na pele. O foco hoje é bigode chinês. Bigode chinês, gente, quando ele tá ali já formadinho, visível assim, com o rosto paradinho, e aí fica visível, é uma marca estática. E por isso é muito difícil de retirar apenas com produtos tópicos. Assim como quando a gente tem já aquela marca aqui entre sobrancelhos, assim, bem evidente, ou então pés de galinha. Quando essas marcas já estão ali formadas, é bem complicado de retirar. Por isso que o mais recomendado sempre é começar os cuidados com a pele o quanto antes, desde lá de muito jovem. Eu quero falar pra vocês como que eu cuido dessa região do rosto. É claro que eu tenho bigode chinês. Ele não é tão, tão evidente, mas ele tá aqui, ó. Tá ali. Tudo bem, pode ser fraquinho, leve e tal, mas tá ali. E eu cuido muito, muito mesmo dessa parte do rosto e ainda assim eu tenho uma marca. A minha alimentação é algo que eu venho cuidando com um pouco mais de intensidade há muito tempo. Eu até fiz um vídeo agora sobre manchas de pele, enfim, eu creio que já deve ter sido postado, falando sobre a questão de açúcar. Que realmente o açúcar, ele é um vilão, deixando a nossa pele mais envelhecida, deixa a nossa pele mais fraca, mais propícia aos efeitos da idade, do tempo e tudo mais. Tá, aí diariamente, né? Todos os produtos que eu uso no rosto, consequentemente, eu passo também nessa região, porque é o correto. Rejuvenescedores, produtos com vitaminas, enfim, eu passo no rosto todo e também passo no pescoço e no colo, claro que nessa região. Então, também eu faço a minha massagem facial todos os dias. Desde quando eu fiz aquele vídeo mostrando a minha massagem, eu apenas mudei o meu produto, que eu agora tô usando um produtinho com 100% de ácido hialurônico e argireline, que o argireline, ele é um ativo proveniente do Botox, mas é algo tópico, né? E aí eu faço a minha massagem facial e faço todos os dias, gente, de verdade. E, consequentemente, também eu massageio, estimulo muito essa região. Então, aqui eu já tenho a minha alimentação, baixo consumo de açúcar, os meus produtos de pele, que aí é o que eu uso todo dia, né, gente? É vitamina C, é retinol, sei lá, vitamina A, enfim, todos os meus rejuvenescedores, independente da minha rotina, ali do momento, eu também passo nessa região. Massagem facial todos os dias, que é um cuidado a mais. E também o derma roller, que quando eu faço no rosto todo, uma vez lá, cada 20, 25 dias, eu também passo na região do bigode chinês. Então, é uma série de cuidados que tudo junto, a longo prazo, deixam a pele um pouco mais calma. Não que some o bigode chinês, mas ele fica ali menos visível. Aí quem vai me perguntar, tá, mas eu tenho bigode chinês, eu posso usar o derma roller? Eu não tenho como falar que tu especificamente pode usar. E isso seria assunto pro teu médico, pra ele avaliar tua pele, te dar uma rotina diária, e se ele achar necessário, te receitar o derma roller como ajudante. Mas assim, a grosso modo falando, ou de um modo mais geral, tá, o derma roller apenas, apenas ele, ali, sozinho, né, não vai fazer o trabalho todo sozinho. Ele não vai retirar o teu bigode chinês, tá? Ele pode, sim, ser colocado na rotina, na tua rotina de pele, desde que tu tenha ali o aval do teu médico. Mas aí vamos pensar que o teu médico falou pra ti, olha, faça o derma roller. Ok, aí tu vai fazer o teu derma roller, mas tu precisa ter um acompanhamento. Esse acompanhamento, ele não se limita em apenas o produto que tu vai usar como pós-derma roller, mas sim a tua rotina como um todo. E falando em usar como pós-derma roller, Eu uso, às vezes, quando eu faço o meu derma roller, ácido hialurônico, porque ele é regenerador de pele, uso no rosto todo e também uso no bigode chinês. Às vezes eu uso vitamina A pura como pós-derma roller, novamente, no rosto todo e também nessa região. E às vezes, como eu usei na última vez, até gravei um pouquinho de como a minha pele ficou, na última vez que eu fiz o derma roller, eu tô usando um produto que é 100% ácido hialurônico e o aerogirenine, que é o mesmo que eu aplico a minha massagem. Por quê? São ativos antioxidantes e regeneradores que vão deixar essa pele um pouco mais cheinha. Tem gente que me pergunta se eu uso aquele creminho de contorno labial, que ele é de passar no bigode chinês e também ao redor dos lábios, porque ele é um preenchedor natural da pele. E eu uso sim, só que somente ele não vai tirar o bigode chinês. Ele é um componente na tua rotina de pele. Eu falo desse produto porque eu tenho ele lá na loja pra vender e muitas pessoas entram no produto e me falam exatamente isso. Eu tenho um bigode chinês, não usei nada, quero usar ele. Ele vai tirar o meu bigode chinês? Não, eu respondo. Não vai tirar. Porque ele é um ajudante, ele é um componente na tua rotina. Sim, é um ótimo produto, é um produtinho forte pra passar ali ao redor dos lábios e bigode chinês, desde que seja acompanhado de uma rotina diária. E o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.